12h20, já estamos de volta com as informações da morte de um usuário de drogas na colônia Santo Antônio. Na tela do agora, os detalhes para você acompanhar. Solta aí, diretor. Segundo o tio da vítima, Elderson dos Santos era usuário de drogas desde os 17 anos. Hoje, com 26, a morte foi motivada por dívidas do tráfico. Parece que ele andou fumando a droga dos pessoal aí. Aí aconteceu isso, né? Tinha uns pais que ameaçaram ele. Segundo a polícia, Elderson estava sentado nessa esquina quando dois homens em um carro preto se aproximaram. Ao todo, foram sete tiros. Cinco foram na cabeça. Por volta de oito horas, os populares informaram. A gente foi informado pelo centro de operações. E quando a gente chegou aqui no local, se deparou com um indivíduo já deitado no chão, sem vida. O crime que aconteceu em uma avenida movimentada já virou rotina por aqui. O caso vai ser investigado pela delegacia de homicídios. E agora na tela do agora, a história do ladrão de baterias que foi pego em flagrante. Coloca aí pra mim, diretor, as imagens feitas pelos telespectadores do programa da comunidade, enviadas aqui pra gente e que mostram um bandido que foi amarrado pelo caminhoneiro. O caminhoneiro é muito delicado, é muito tranquilo. Olha a revolta da população que o cerca, tenta linchar até a chegada da polícia. Ele não agiu sozinho. Ele agiu com a ajuda de um outro homem que conseguiu fugir. Mas esse aí não deu sorte. Foi pego pela população, pelo caminhoneiro. Apanhou um bocado antes da chegada da polícia. Aquela sensação que a população tem de uma certa impotência diante da ação desses bandidos que continuam agindo na cidade. Essas foram imagens gravadas no Cidade de Deus, zona norte da capital. E é com elas que a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. 12 horas, 20 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Muito bem, já voltamos. 12h25, só pra desejar a você uma ótima tarde. Dizer que outras informações você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Coloca logo aí na tela, logo a imagem que vocês estão querendo colocar, rapaz. Um beijo, bebê. Um beijo, um beijo. Boa tarde pra você. Até amanhã.